Os gorilas são os primatas mais imponentes da atualidade, com alguns pesando quase 300 quilos na natureza e com um forte senso de defesa do grupo, um gorila batendo no peito e vocalizando na sua direção é certamente algo bem intimidador. Mas será que o gorila é um primata enorme e agressivo, como mostrado nos filmes? Ou será que ele é um gigante pacífico? E será que nós podemos ensinar gorilas a se comunicar conosco? Confira tudo isso e muito mais, agora! Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda e eu sou o Bruno. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a biologia de um dos primatas mais interessantes de todos, o gorila. Para começar, a gente gostaria de te perguntar, você sabe quantas espécies de gorila existem no mundo? Atualmente são reconhecidas duas espécies de gorila no mundo. Gorila-gorila, que é o gorila do ocidente, e gorila-berinjei, o gorila do oriente. As diferenças entre as espécies e subespécies são bem sutis, mas de maneira geral, os gorilas do oriente tendem a ser maiores e mais escuros, com uma pelagem mais preta e menos marrom do que os gorilas do ocidente. Cada espécie de gorila é dividida em duas subespécies, ou seja, em linhas gerais nós temos quatro linhagens diferentes de gorilas. A espécie do gorila do ocidente é dividida em gorila ocidental das Terras Baixas, da subespécie gorila-gorila-gorila, e gorila do rio Croce, da subespécie gorila-gorila-de-L. Já os gorilas do oriente são divididos em gorila-das-montanhas, da subespécie gorila-berinjei-berinjei, e gorila das planícies orientais, ou gorila-de-grauer, da subespécie gorila-berinjei-graueri. Essas subespécies possuem características, comportamentos e distribuição geográfica sutilmente diferentes. Os gorilas medem normalmente entre 1,20 e 1,80 de altura, o que não é muito diferente da altura humana, mas pesando bem mais, entre 100 e 270 quilos. Além disso, seus braços são bem mais longos, com uma envergadura de até 2,60 metros. Por isso, eles são considerados como a maior espécie vivente de primata. A distribuição biogeográfica dos gorilas é bem reduzida. Gorilas ocidentais vivem bem próximos da costa atlântica da África, englobando países como Nigéria, Camarões e Congo. Já os gorilas orientais vivem mais próximos à região do rift africano, em países como Uganda, Ruanda e parte da República Democrática do Congo. Os gorilas são os maiores primatas da atualidade, e estima-se que eles tenham se separado da linhagem que um dia daria origem a nós, os humanos, há cerca de 7 milhões de anos. Os gorilas são grandes primatas, que pertencem à família hominide. Além deles, fazem parte dessa família os orangotangos, os chimpanzés e nós, humanos. Dentro dessa família, os gorilas são parentes muito mais próximos de nós, humanos, e dos chimpanzés, do que dos orangotangos. Humanos, chimpanzés e gorilas são classificados dentro da subfamília hominide, que estima-se ter surgido no mundo há cerca de 12 milhões de anos. E há aproximadamente 7 a 8 milhões de anos, três diferentes linhagens de hominides se separaram, levando ao surgimento da linhagem dos gorilas, da linhagem dos chimpanzés e da linhagem dos humanos. Curiosamente, são conhecidos muito mais fósseis da linhagem dos humanos do que da linhagem dos gorilas e dos chimpanzés. No grupo dos gorilas, um fóssil que é conhecido é o do Cororaptecus, descoberto entre 2005 e 2007. Ele é representado por apenas nove dentes isolados, e ainda se discute exatamente em qual posição da árvore evolutiva dos primatas ele estaria, mas boa parte dos pesquisadores concorda que ele pode ser próximo dos gorilas. Normalmente, gorilas vivem em grupos formados por várias fêmeas, seus filhotes e um macho adulto dominante, chamado silverback em inglês, ou gorila de costas prateadas em português. Isso porque, ao amadurecer e assumir essa posição dominante, os pelos das costas do gorila ficam grisalhos, lembrando a cor prateada. E apesar de normalmente os grupos terem a presença de apenas um gorila de costas prateadas por vez, já foram reportados até oito gorilas de costas prateadas num mesmo grupo de gorilas das montanhas. Aparentemente, essa subespécie se diferenciou das outras nesse quesito, onde os machos toleram a presença de outros machos maduros, o que pode favorecer a sobrevivência de todo o grupo. Assim como os humanos e outros hominídeos, os gorilas também apresentam impressões digitais, em padrões que são únicos para cada indivíduo. Mas, ao contrário dos outros grandes primatas, aparentemente os gorilas possuem apenas a tipagem sanguínea O, e não o sistema completo, o ABO, que é visto nos hominídeos. Gorilas são extremamente fortes e musculosos. Estima-se que os machos consigam levantar até cerca de quatro vezes o seu próprio peso, enquanto homens adultos, em geral, levantariam apenas uma vez o seu próprio peso ou menos. Ou seja, gorilas são cerca de quatro vezes mais fortes do que humanos. Tem um vídeo muito legal sobre a força dos gorilas lá no canal Papo de Primata, que vamos deixar linkado na descrição. Gorilas normalmente vivem em torno de 30 a 40 anos de idade, e em cativeiro podem chegar a mais de 50 anos. O recorde fica com dois gorilas que morreram recentemente, em 2017 e em 2022, que faleceram, respectivamente, aos 60 e 61 anos de idade. Embora eles não sejam exclusivamente herbívoros, os gorilas são alguns dos primatas que mais incluem matéria vegetal na sua dieta. E uma curiosidade é que eles raramente precisam beber água. Mas antes da gente te contar o porquê, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo que a gente lançar por aqui. Gorilas se alimentam principalmente de folhagem, incluindo folhas, ramos e brotos, e em menor parte de frutas também. As folhas que eles comem são bem suculentas, cheias de água, e junto com o orvalho da manhã, acabam satisfazendo as necessidades de água de um gorila, por isso ele não precisa beber muita água. Mas já foram observados gorilas, tanto das montanhas como das planícies, bebendo água em rios e lagos ocasionalmente. E as dietas variam entre as subespécies também. Gorilas das planícies orientais incluem mais frutas em seu cardápio do que qualquer outra população, enquanto gorilas ocidentais das Terras Baixas são os campeões na inclusão de insetos na dieta, incluindo formigas e cupins. Gorilas costumam construir ninhos para dormir, utilizando galhos e folhas, e constroem um novo ninho a cada dia, mesmo que o antigo ainda esteja próximo. Ao contrário de chimpanzés e orangotangos, gorilas dormem no chão e não nas árvores, e eles também dormem bem mais que nós humanos, em torno de 12 horas por dia. E você sabia que gorilas podem ser albinos? Na verdade, é conhecido um único caso de gorila albino na história, o snowflake, ou floco de neve, um gorila albino que morreu em 2003, aos 39 anos de idade, no zoológico de Barcelona. Infelizmente, sua história é bem triste. Toda sua família foi morta por um caçador na Guiné Equatorial, mas ele acabou sendo vendido a um primatologista, que o levou diretamente ao zoológico de Barcelona. Ele tinha sérios problemas de visão, e provavelmente teria morrido cedo na selva. A causa de sua morte foi câncer de pele, provavelmente relacionado à sua condição de albinismo. Por volta dos 12 anos de idade, um gorila macho amadurece e abandona seu grupo natal, buscando formar um novo harem com fêmeas migrantes de outros grupos, e assim se tornar um novo costas prateadas. Entretanto, existem casos de gorilas que permanecem em seus grupos originais, se tornando subordinados ao costas prateadas até que este morra, para então tentar substituí-lo. Normalmente, após a morte de um costas prateadas, as fêmeas e seus filhotes se dispersam, buscando um novo macho protetor. Entretanto, já foram observados grupos de gorilas das planícies orientais, onde, após a morte de um macho dominante, as fêmeas permaneceram unidas, até que um novo costas prateadas liderasse o grupo, favorecendo a proteção de todos, já que filhotes dispersos, sem a proteção de um grupo, são mais suscetíveis ao infanticídio. Gorilas possuem um padrão de vocalização menos complexo do que o de chimpanzés, e, obviamente, do que o de humanos também. São conhecidos 25 tipos diferentes de vocalização nesses animais, que são utilizados principalmente quando um grupo está sem contato visual, como durante a passagem por uma região de mata mais densa. Mas talvez o gesto de comunicação mais famoso dos gorilas seja o seu bater no peito. Curiosamente, apesar de bem comum na cultura pop, o motivo pelo qual gorilas apresentam esse hábito ainda não é completamente conhecido pelos cientistas, mas as principais hipóteses incluem a demonstração de força e status de dominância. Assim, dois gorilas podem estabelecer uma relação de dominância sem a necessidade de uma perigosa luta. E você acha que gorilas possuem predadores naturais? Aliás, como é a interação entre gorilas e outras espécies? Na natureza, o principal predador natural de gorilas é o leopardo, que pode atacar gorilas jovens e também se alimentar de carcaças de adultos. Ataques diretos de leopardos a gorilas adultos são bastante improváveis. Assim, o maior risco para os gorilas são os outros primatas. Gorilas e chimpanzés podem viver pacificamente numa mesma área. Se a quantidade de alimento for alta, são poucos os conflitos. E caso a região seja pobre em recursos, normalmente chimpanzés se alimentam mais das frutas e gorilas mais das folhagens. Isso muito por conta de que os gorilas, apesar de bem mais fortes, costumam ser bastante pacíficos. Mas os chimpanzés são bem mais violentos, tanto dentro da sua própria espécie como nas interações com outras espécies. Em 2021, foram reportados dois casos de grupos numerosos de chimpanzés, com 27 indivíduos, que atacaram grupos de gorilas contendo 5 e 7 indivíduos. No primeiro encontro, um filhote de gorila foi morto e três chimpanzés saíram feridos. No segundo encontro, um outro grupo de chimpanzés saiu ileso e um filhote de gorila não só foi morto, como também foi devorado por completo por uma fêmea de chimpanzé. Os dois encontros parecem ter sido relacionados com disputa territorial entre os primatas. Mas é claro, a maior ameaça de longe para os gorilas são os primatas humanos. A caça, tanto esportiva como para consumo de sua carne, assim como o desmatamento, estão diminuindo rapidamente as populações de gorilas na África. Estima-se que existam cerca de 316 mil indivíduos de gorilas ocidentais e apenas entre 5 e 8 mil gorilas orientais atualmente. Por conta disso, todas as espécies e subespécies de gorilas encontram-se ou ameaçadas ou criticamente ameaçadas de extinção, de acordo com os relatórios da UCM, a União Internacional para a Conservação da Natureza. Isso é muito triste, principalmente quando observamos a lealdade desses nossos irmãos primatas. Quando um grupo de gorilas é atacado, seja por um leopardo, por chimpanzés ou por humanos, costas prateadas vai imediatamente se lançar à frente do ataque, defendendo o grupo. Muitas vezes ele vai inclusive morrer se necessário, tudo para proteger o grupo até o fim. Gorilas também são muito inteligentes e muito parecidos conosco em muitos sentidos. Eles podem rir, podem sentir a dor do luto, desenvolver laços familiares muito fortes, enfim, quase tudo o que consideramos como essencial numa vida sentimental plena. Eles apresentam inclusive variações culturais em diferentes regiões, relacionadas a formas distintas de preparar comida e fazer ferramentas. Falando em ferramentas, os gorilas, assim como todos os hominídeos, são capazes de fazer e utilizar ferramentas, como galhos para atravessar regiões pantanosas e pedaços de madeira para utilizar como ponte. Além disso, em 2005, foi reportado um caso de um gorila jovem utilizando pedras para quebrar nozes dentro de um santuário. Em cativeiro, alguns gorilas podem aprender formas de linguagem mais complexas. O exemplo mais emblemático é o de Coco, uma gorila ocidental das Terras Baixas, que viveu até 2018 na Gorilla Foundation, nos Estados Unidos. Lá, ela aprendeu mais de mil sinais de uma linguagem de sinais adaptada para ela, além de ser capaz de ouvir e compreender mais de duas mil palavras em inglês. Inclusive, o ator Robin Williams, que infelizmente faleceu em 2014, visitou a Coco em 2001, em um encontro emocionante e divertido. A gente ainda não fez um vídeo sobre ela, então deixa aqui um comentário se vocês gostariam de conhecer a história de Coco num vídeo aqui do canal. Um outro primata mega inteligente que a gente já falou por aqui é o Kanze, que se comunica com os humanos e até joga videogame. Vamos deixar um link desse vídeo aqui na descrição. Os gorilas também fazem suas aparições na cultura pop, como no clássico Congo de 1995, que mostra alguns gorilas bastante agressivos e que costumava passar na sessão da tarde. Mas a aparição mais clássica é certamente a do King Kong, um gorila gigante muito popular nos filmes. A gente também já falou sobre o King Kong por aqui, e vamos deixar linkado na descrição. Os gorilas são alguns dos nossos primatas favoritos, mas eles não são os maiores primatas da história. Esse recorde fica com o Gigantoptecos, que era um parente dos orangotangos. E pra saber mais sobre ele, é só clicar neste vídeo aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras, que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.